Isso é o leva-leva, fuck! Boaixão, amigos, a mais um motherfucking vídeo Que eu gostei do futuro pai e teu filho E bem-vindos a mais nova, a novíssima, a novérrima Nem sei se essas palavras existem, mas também não quero saber A nova série do leva-leva História dos artistas Amém E o primeiro convidado de hoje é nada mais nada menos do que o gás que vocês viram no título Se vocês também não sabem, ele não me interessa Nome completo, Rigoberto Áureo Ambris Torres Mas conhecido por Rigoberto Torres Gêmeas Bem, o Rigoberto nem sei em Luanda, cresceu na Vila Alice e tem hoje 20 anos Bem, o nosso artista, Rigoflow, estudou no colégio de Caracol Ei, até rio, Madred E em 2013 mudou-se para o colégio da Tia Fifi É que é a Elisandes da Solomena Enquanto criança, o nosso artista era muito calado, muito tímido Epa, talvez não tinha amigos, mas já curteia grandes bodas Ele entrou para Búnich, sabe-se lá quanto, por convite do Degas O Rigoberto não tem clube favorito porque não assiste futebol E ainda por cima diz que é homem, acreditam nisso Quanta carros? Gosta de Ferraris, Mercedes, Porsche, Rolls Royce... É... Olha, eu sou solano, não vou conseguir falar mais senão que entortar a língua mil vezes para conseguir falar Rolls Royce E Bentleys, epa, são carros que ele não vai conseguir comprar Mas quem sabe, epa, bater um pacto, já tá Quanta roupas? Gosta de Gucci, Chanel, Givenchy, Louis Vu Epa, boas marcas, mas agora esboço aí, não como O Rigoberto gosta de filmes de ação e comédia e um pouco de drama Não assiste filmes de terror porque tem medo E não assiste romance porque não é romântico O rapper favorito do Rigoberto é o Mick Mill Como ele é mulherengo, tem quatro cantoras favoritas Alicia Keys, Shanti, Mary J. Blights ou alguma coisa assim E uma tal de Mahalia Epa, nomes complicados direito Epa, o sonho do Rigoberto é suceder musicalmente E também suceder na sua área acadêmica, que é medicina dentária Ou seja, o Rigoberto é o único rapper dentista Olha só o sorriso da alegria do rapaz A primeira atuação do Rigoberto foi no Quilamba Club E a primeira música ele gravou no seu quarto Com um beat roubado da neto dos Malins Behavior Alguma coisa assim também O nosso artista, Rigoberto, tem medo da morte E ele não é fly porque o Rigoberto tem vertigem E tem também medo de perder a sua mãe muito cedo Ninguém merece Bem, o Rigoberto tem um trauma de infância Que lhe impede de saber nadar hoje Ele não nos disse porquê, mas eu acho que ele se afogou na piscina do xixi Não quer dizer que é verdade, é só a minha teoria Tô a brincar, tô a brincar Ele disse que tinha um professor de natação que lhe obrigava a fazer coisas que não eram apropriadas para a idade dele Por exemplo, ficar muito tempo com aquela vara e suster a respiração durante muito tempo Ele não conseguia, por isso afogou-se na piscina do xixi O Rigoberto quando era criança assistia a muitos desenhos animados e ouvia também muito rap E na escola a disciplina em que ele mais se destacava era em biologia E na língua de colono Desculpem, é língua portuguesa O Rigoberto não gosta de pessoas que lhe mintam Pessoas falsas e pessoas que tentem forçar uma amizade com ele Ele também não gosta de perguntas inconvenientes e respostas arrogantes Epá, o que é que podemos dizer? O rapaz é fino Na sua carreira musical já investiu no pagamento de um videoclipe E também na promoção de uma ou várias músicas As bebidas favoritas do Rigoberto são água, sprite, fata de laranja e smudananas Epá, o gaste tem bom gosto Pelo menos não bebe cuca nem eca Quanto aos dotos culinários, o Rigoberto não perece Sabe fazer arroz doce, sabe fritar ovo e se quer descobrir mais minha irmã Vai na casa dele Quanto ao seu prato favorito, ele não tem um prato favorito porque gosta de comer muito Ator E pro futuro dele ele só quer muita paz, muita felicidade, muito amor e muito dinheiro Mas é mais engraçadelo a dizer isso Para o futuro eu só quero muito sucesso, muita saúde, muita paz, muito amor Muito dinheiro E epá pessoal, essa foi a história do Rigoberto Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like Inscrevam se forem novos e comentem Epá, sou novo, vim pelo Castilho que vocês quiserem E também comentem quais seus artistas que vocês querem ouvir a história deles aqui narrada pelo Castilhadas Ou as das vossas namoradas E partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos inimigos Sigam nas redes sociais, os links estão na descrição Eu sou Castilho e vemos na fucking próxima Isso é um leva leva Fuck